Você conhece a revista Espírita? Foi publicada por Allan Kardec de 1858 a 1869. Uma preciosa leitura, recomendada aqui por Maiara Paz. Imagine andar ao lado de Allan Kardec, conhecendo histórias de suas lutas pela divulgação espírita, sabendo de suas reflexões e tomando ciência de várias notícias da época, correlacionadas com o Espiritismo, além de mensagens de variados espíritos dando testemunho de sua própria existência. É esta experiência, em uma espécie de laboratório de Kardec, que a Revista Espírita nos proporciona. Revista Espírita, jornal de estudos, com nome e sobrenome, foi a primeira publicação espiritualista da França. Fundada por Kardec em 1858 e publicada até a sua desencarnação, em 69, é um marco para a história da divulgação do Espiritismo. Nos permite um olhar sobre assuntos diversos, como relatos das manifestações, a vida no mundo espiritual, ciência, imortalidade, natureza do homem, outros mundos, nos permitindo acompanhar o próprio codificador em reflexões, lutas e progressos. Um material que contempla 12 volumes, com conteúdo super atual, e uma iniciativa originada de recursos financeiros e artigos do próprio Kardec. Se tornou uma tribuna livre para um olhar sobre o Espiritismo, onde puderam ser observadas as reações dos homens e as impressões dos Espíritos sobre questões do mundo. Somos, por meio desta coleção, levados em uma viagem ao lado de Kardec, em suas experiências e reflexões, por páginas de valioso e atual conhecimento. Recomendado a todos nós, divulgadores da doutrina, aos demais estudiosos e a todos que anseiam por mais conhecimento. Aproveitemos! A Revista Espírita é uma obra editada pela Federação Espírita Brasileira, traduzida por Evandro Noleto, de autoria de Allan Kardec. A FEB TV recomenda e está disponível, inclusive, no formato eletrônico em e-book. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti